Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, mano Lá já ouvi o meu parceiro É Caraca Eu mal apertei, mano Eu vou assistir aqui, só um pouquinho Vou ficar assistindo, eu vou esperar alguém entrar aí na minha live Eu vou passar aqui, só um pouquinho 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 Eu vou passar aqui... Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui... 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 Ah, mano, ele já morreu, velho Eu vou levar esses dois Não tô zoando, vou levar os dois Caramba, mano, quase morri Morreu? É, eu tive que comer metade Uma vez inteira e eu com metade Ah, esse aqui não tem parede, ó Ah, eita, eita, brinco Aí eu vi rato mais fácil Ah, né Eu vou ter que ficar aí Ai, quer que eu cheguei? Toma Eu achei em mim também? Vou ter que ficar aí A gente vai jogar um jogo E agora eu vou jogar um jogo Vou jogar um jogo Eu vou jogar um jogo Eu vou jogar um jogo Porque eu não estou gostando Não estou gostando Mas ele não sabe fazer isso Mas ele não sabe fazer isso Mas está Vou jogar um jogo A partida é mais fácil O campeão O campeão O campeão O campeão Então passa um jogo Não valeu Não valeu Não valeu A live já deu uma hora e ninguém tá comigo, né? Toma! Isso aí! Pronto! Tô usando isso porque eu uso outro. Caraca, mano, a próxima, mano, eu vou ver quantos likes deixaram, só que não tem nada, não tô investindo em nada, ninguém, na verdade. Ah, mano, que time bunda, velho! Ah, e vem o Mortis! O Mortis foi... Ai, meu Deus! Só Primo! Tchau! Primo Bruts! Caramba, tem um coxa! Tchau! O que é isso? O que é isso? Eu não vou pegar isso. Não vou pegar isso. Não vou pegar isso. Eu vou pegar o show! Aaaaaaah! A gente vai pegar isso. É a mano Procurando a lei Procurando o que? Procurando uma equipe Ah, tá Tá Não, não, não Não, não Eu nem treinei nada Não, não Live, 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 live Não, não Procurando uma equipe Nada Ih, eu não tinha pão, velho Deixa eu ver como é que eu não tenho Nossa Ai, como ele tinha pão, velho E ele pão, velho Que sortudo Oi Oi Mãe tchus em papalus Pão é esse não Mãe tchus em papalus Tchus Tchetz bebedo vem Jesus Ai, que 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 eu achou Só de我 embora Tão embora, tô embora Nossa, ficou minha dona Ai, mano, eu fiquei parado Quase eu morri Toma Ixi Caraca, eu morri por pouco Eu morri por pouco Deixa eu ver Eu vou meter no loot Não gosto nem da verdade Sai, mano Toma, mochadão 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 Eu vou meter no time Morri Morri pra torreta Oi Valeu Vem, ameixa Vem aqui, ameixa Vem, rosa, sua ameixa Toma Morri também E isso, chefe Quero um foot? Eu bordo um foot Não, mami Porque eu vou abaixar esse valinho aqui Esse valinho do sol Ganhei Ah não, era pra ter ido com o Dutty, ai tá zoando, ai eu ganhei o Dutty, calma caminhão, recupera, recupera, recupera Não vai, não vai, não vai ficar com a vida cheia, que saco, nossa rapaziada, rapaziada do negócio, ele ficou com a vida cheia mano, cheia, e depois eu chegar lá e o Dutty ia chegar mal longe, eu vou derrotou, calma mano, onde eu vou até chegar, eu feliz que foi o Mito, Mito 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 Um de novo Eu acho que era bem, vai ficar um negócio fora ai Ai Não, eu não posso conversar. Estou procurando também. Estou procurando mais. Vou pegar aqui o cara mais forte. Um coach. Eu não preciso dele para ganhar. 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 Eu não sabia. Sai. ai meu deus, morri, eu vou morrer, morri, 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 combate, eu vou pegar nesse bosta ai.. é tão dificil se eu rolar bosta ai vai roxar ai em cima de comigo through a bola bosta ai tá zoando Eu jurava, mano, que eu tinha... Eu jurava, mano, que eu tinha entrulado e lavo a bosta. Eu tô triste. Eu vou... Eu vou chamar... Esse covo bosta. É sério, mano, eu tô mais quente. Não, vai ser normal mesmo. Eu vou chamar a sprout. Eu vou chamar a sprout. Eu vou chamar a sprout. Caraca, mano, eu falei que o meu avesso de 30 minutos, ninguém entrou na minha linha. Eu já quero fazer muita amizade. Por isso, alguém... Pode ter 10 minutos para acabar o live. Não, porque deu 20 minutos e ninguém... Ninguém... E aí O que é isso? Ah, mano, gotimula Ah, droga Sai daqui Toma, toma, toma Levei o tio Tô achando que eu tô brincando Só deve Você vai até achando que eu tô brincando pra casa? Tô brincando Tô bonito Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Eu vou fazer um minigame, eu vou fazer um minigame. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. é uma nova coisa que não acaba nunca que isso tentando tanto já dei minhota o meu é ficar bom bonitinho só eu não vou comprar nada geral para eu quero saber quem ganhou tempo de testes não esperaram o meu fé to feliz em será que vai ser o 500 tá bom meu parceiro vitória não não será que eu ganhei será que eu ganhei deixa eu ver eu fiquei em primeiro lugar eu vou em próximo jogo eu ganhei eu ganhei eu quero saber o tempo de como eu ganhei mano eu ganhei eu ganhei 50 eu vou nossa bora para a próxima partida mano eu tô fazendo live ao vivo mano e ninguém entra velho no meu vídeo só eu tô gravando só eu tô falando sozinho aqui então quem assistir esse vídeo depois que ele for pro canal ele tá ouvindo depois quando ele for pro canal se eu ensinou as mesquitas ver mano mano por favor velho vem meu último moleque vem minha live mano que eu vou postar a próxima live amanhã tem 4 horas da trás se eu esquecer eu sou mula não tem outro jogo para jogar caraca mano vocês são chatos mano pode ficar desenhando tá deixa eu ver o que tem que desenhar médico médico tá bom meu parceiro eu vou fazer o médico com uma suringa eu acho que vai ser legal tem nenhum marrom aqui ó esse ok ah droga eu não posso te bloquear tá bom tá bom esse bloco com eu queria usar o marrom só tem esse marrom aqui vou usar meio esse vou usar meio esse que feio não acho que é melhor fazer tudo branco será que eu vou conseguir ficar em primeiro de novo? isso que vamos ver não 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 tá muito grande abaixa tá bom aqui deixa assim não assim é droga Vamos lá. Aqui, agora aqui ó, uma intenção mano, cadê o bloco vermelho, eu preciso de um bloco vermelho, cadê? Ah mano, ah, perseguiu, eu não tinha, selecionei, agora mano? Ah mano, acho que não vai dar pra fazer a mão mais com suringa não mano, é, acho que não vai dar não. Mas aqui eu vou tentar, uma suringa na mão. Deixa eu fazer suringa. Aqui ó, uma coisa suringa. Tá, deixa eu ver como vai ficar meu médico, com suringa né? Vou botar aqui uns blocos. Eu precisava do marrão né, mas eu tenho que ter mil e pouco moedas. Aqui ó, aqui, até mano, aqui. Acho que agora, eu acho que agora mano vai dar pra fazer mano. Eu vou tentar escrever médico. Uma coisa. Não, não não. Um. 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 E fazer mais uma camada. Agora eu tenho que usar preto. Não é preto no pé. Cadê o preto? Aqui, aqui é onde eu uso o preto. Vai! Que isso! Eu quero o preto preto aqui. Esse preto. Agora eu tenho que escrever médico. Eu vou colocar o preto. 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 Claro que eu tenho que criar um preto. Eu vou colocar o preto. É, não vou conseguir escrever médico. Nossa, mano, ficou muito feio. Não, deixa assim. Não, deixa não. O outro é vermelho. Tá bom. Deixa eu ver. Não estou vendo nada aqui. Não, dou um. Que que é isso? Minha leve, isso vai ser de 50 minutos. Não vai ser de uma hora. Ah, droga. Eu sei lá que que é isso. Mano, se isso põe o médico, mano, eu ia rir, velho. Que isso aqui, mano? Até parece que não... Não pula, não. Que que é isso? Ah, bonitinho. Eu vou dar um 5. Gostei. Não, vou dar um 2. Eu quero dar um 2. Ah, já sei, hein? Porque eu acho que o meu vai ser ruim. Acho que o meu vai ser ruim. Estou maluco intentando a minha obra. Não, 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 não. Não, 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 não. O meu abraço, mano, acho que não é nada. Mano, o meu abraço não é nada. Eu sei. Que que é isso? É uma casa. É uma casa. Ah, mano, tá zoando que é uma casa, velho. Tá zoando. Isso aqui deve ser uma casa, mano. Não, não. Isso aqui é um... É um kit, mano. Eu dou um. O que é isso? Mas vamos ver quem vai ser vencedor. Eu acho que eu não vou ser, não. Mas eu quero ganhar grana. Estou com o quentão. Eu acho que eu não ganhei, não. Mas tá bom. Eu perdi. Deixa eu ver. Quero ver quem ganhou. Ah, nossa, mano. Eu fiquei em quarto. Eita, mano. Tchau, galera. Esse foi o vídeo, mano. Amanhã, rapaziada. Não, acho que pode ser hoje, mano. É, rapaziada. Hoje, mano. É seis horas da tarde. Não, é. Quatro horas da tarde, rapaziada. Rapaziada, é seis horas da tarde. Ou cinco. Não, seis horas da...